Música Fala o que faço, digo que acabo, mas dentro de mim nada mudou Fala o que esqueci, mas não é bem possível, nem muito de nós, aqui dentro de mim Fala o que faço, digo que acabo, mas dentro de mim nada mudou Fala o que esqueci, mas não é bem possível, nem muito de nós, aqui dentro de mim Fala o que esqueci, mas não é bem possível, nem muito de nós, aqui dentro de mim Sigo com outra na vida, pensando em ti Saiba que eu te quero, eu vou de saudades, sem você aqui Eu vou de saudades, sem você aqui Só do que faço, digo que acabo, mas dentro de mim nada mudou Fala o que esqueci, mas não é bem possível, nem muito de nós, aqui dentro de mim Fala o que faço, digo que acabo, mas dentro de mim nada mudou Fala o que esqueci, mas não é bem possível, nem muito de nós, aqui dentro de você Fala o que esqueci, mas não é bem possível, nem muito de nós, aqui dentro de mim Sem você aqui, eu vou de saudades, sem você aqui 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 Eu vou de saudades, sem você aqui